A nova composição do Ministério de Temer e da direção da Câmara e do Senado na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Quem analisa é a socióloga Fátima Pacheco Jordão, diretora da Fato, Pesquisa e Jornalismo. Obrigada, Fátima, por estar conosco. Michel Temer teve uma vitória expressiva no Congresso Nacional elegendo os dois nomes que vão ser os presidentes nas duas casas. E Rodrigo Maia, no seu primeiro discurso, já falou que estava aí iniciando uma época das reformas, muito animado e muito confiante que vá conseguir aprovar essas reformas. A pergunta é, no seu entender, aprovação de reforma de previdência e do trabalho em tempos de recessão, vai ser assim um passeio? Claro que não. Eu tenho a impressão que as votações expressaram o poder do Temer junto ao Congresso, a origem política dele, ele tem uma enorme experiência. Espera um minuto, Fátima. Mas não em relação a políticas públicas. Eu peço licença você, nós vamos interromper no momento, para a informação de momento sobre Dona Marisa Letícia. Estela. Voltamos a falar com a repórter Carla Rodeiro, que está no Hospital Sírio-Libanês e tem mais informações sobre a ex-primeira-dama, Marisa Letícia. Carla. Olha, o hospital acaba de divulgar uma nota de falecimento, na qual diz que o óbito de Dona Marisa foi constatado às 18h57. Bem, o ex-presidente Lula, muito abatido, passou o dia aqui no hospital, ao lado de amigos e de políticos do PT. Entre eles, a ex-presidente da República, Dilma Rousseff, que chegou ao hospital pouco depois do meio-dia. Dilma estava na Europa e antecipou a volta, por causa do agravamento da condição de saúde de Dona Marisa. Nas fotos divulgadas no Facebook de Lula, os dois aparecem ao lado do ex-ministro das cidades, Olívio Dutra. Bem, o velório de Dona Marisa deve acontecer, deve ser confirmado para acontecer no Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo. E o corpo também será cremado numa cerimônia, neste sábado, na cidade do ABC Paulista. Com vocês no estúdio. Muito obrigada, Carla. Voltamos para a entrevista do dia com Maria Lídia, falando ali. Prosseguindo, Fátima, eu havia perguntado a você se a promoção das reformas pretendidas por Michel Temer, tendo ele conseguido a eleição dos dois presidentes, da Câmara e do Senado, vai ser algo assim de facilidade, um passeio, como fez parecer Rodrigo Maia no primeiro discurso. Não, claro que não será um passeio, sobretudo, de políticas e de legislação que estão implantadas há tanto tempo. A necessidade da reforma existe, evidentemente, mas a ausência de consultas, a ausência de um debate social vai fazer que, sobretudo, a reforma trabalhista, que talvez seja a mais complicada, complicada porque há sindicatos enfraquecidos, mais organizados e a população percebe melhor, vamos dizer assim, mudanças importantes e tem também os contrapontos que estão propondo as mudanças, por exemplo, no campo previdenciário, todos eles se aposentaram muito cedo, 50 anos, na faixa de 50, 55 anos, todos os homens que estão no poder, assim, se aposentaram. Então, a população tem essa informação, tem organização e não será fácil. Não estou discutindo a necessidade da modernização da legislação, só estou discutindo uma característica desse governo, que é não falar com a sociedade. Agora, Fátima, eu vi numa análise do nosso comentarista Josias de Souza em que ele fala que Lula ficou muito comovido com a presença de adversários políticos, Fernando Henrique, Michel Temer e que ele, ali na interlocução com o Temer, quando recebeu os cumprimentos, o abraço solidário, que ele teria aconselhado Michel Temer a não promover a reforma da Previdência em época de recessão. Que isso é uma coisa muito complicada para que aposentados recebam uma conta da situação da Previdência, que será o que vai acontecer em tempo tão difícil. Lula tem razão? Absoluta. Não só tem razão, como é admirável que um homem que esteja acompanhando praticamente a morte agora anunciada da sua esposa, tem a lucidez e a capacidade de fazer uma intervenção em nome de um segmento grande da sociedade brasileira, que são os trabalhadores, ele tem absoluta razão. Mesmo porque o setor econômico do governo, Meirelles, etc., dizem que o crescimento virá a curto prazo, provavelmente no próximo trimestre. Agora, a gente tem que lembrar que os indicadores apontam efetivamente alguma melhora, mas a melhora para cada um dos brasileiros vai demorar longo tempo. É, não é uniforme, né? Então, certamente, o Lula tem razão. Agora, interessante, Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer, adversários políticos que foram até Lula nesse momento tão difícil, a hora do luto, a hora da dor, as divergências políticas, elas ficaram num plano inferior. Prevaleceu o sentimento humano, a partilha desse sentimento. Ontem, aqui no Jornal da Gazeta, eu entrevistei o embaixador Celso Amorim. E Celso Amorim disse que, vendo Fernando Henrique ao lado de Lula, naquele abraço solidário, que ele teve renovada uma esperança de tempos futuros para o Brasil, da possibilidade de tempos futuros de entendimento. Você partilha dessa esperança? Olha, em relação à situação que nós estamos, do ponto de vista político, a expressão pinguela é verdadeira, ela reflete muito bem, é uma bela metáfora, porque é uma situação muito, vamos dizer assim, desconjuntada. Quer dizer, Fernando Henrique falou isso sobre o governo Temer. Sobre o governo Temer, e sobre a situação atual. E é verdade. Ou seja, quando você está numa pinguela, a probabilidade dela quebrar é enorme. E eu acho que para prevenir essa situação é que se pensa numa articulação partidária um pouco mais, no sentido mais do bem do Brasil, de um bem geral, suprapartidário, mais patriótico, vamos dizer assim. E nesse sentido, eu acho que já está na hora de realmente os grandes líderes políticos estejam no partido, estejam no Congresso ou não, ex-presidentes tal, conversarem para uma, vamos dizer assim, um encaminhamento, um horizonte um pouco mais sólido para um país do tamanho do Brasil. Nós não somos um pequeno país da América Latina. Nós somos um país de enormes recursos, de grande capacidade. E com tanta diversidade. E tanta diversidade. Quer dizer, eu acho que... E a diversidade. Ah, e a diversidade. Ambos. E a diversidade. Quer dizer, não é um jogo fácil. próprio Fernando Henrique dizia que era fácil governar o Brasil. Logo, logo ele viu que não é assim. E sobretudo o Brasil sem uma articulação institucional bem arrumada. Como está agora? Bom, ontem Temer fez ali uma reestruturação de ministério. Vamos falar um pouco sobre isso. Primeiro, se, no seu entender, ele agir como Dilma agiu quando nomeou Lula ministro da Casa Civil e para com isso conferir a ele um foro privilegiado, considerando a ameaça da Lava Jato. A mesma coisa aconteceu ontem com Moreira Franco que adquiriu o status de ministro e com isso ganha o foro privilegiado. Ao fazer isso, Temer está exibindo para o país que lá no Palácio do Planalto eles estão mesmo com muito medo dos estragos que essas delações premiadas que foram homologadas possam causar. Eu acho que eles não estão com medo, absolutamente. O Planalto tem informação anterior. Eles estão sabendo que o problema é sério, eles estão sabendo que provavelmente este atual ministro recém-nomeado vai ser, vamos dizer assim, indicado, indiciado, investigado, etc. Então, realmente, eu acho que é um ato muito semelhante ao da Dilma. Não é uma incerteza. Se tem temor, é sobre a realidade, sobre fatos. Sobre a informação. Que já tem a informação. É evidente. Agora, Temer fez uma mudança também. Ele, que havia, logo que assumiu, ele mexeu no ministério e algumas pastas que são muito importantes do ponto de vista do humanismo, das questões sociais. Ele transformou em secretaria e etc. E agora ele reestrutura. Temos novamente o Ministério dos Direitos Humanos e com uma mulher. Eu gostaria de ouvir você sobre a nomeação da desembargadora Luiz Linda para o Ministério dos Direitos Humanos. Ela sai de uma secretaria nacional, que é o Sepir, não é? E vai tomar posse. Primeira questão. O primeiro ministério de política específica, o Ministério da Mulher, foi criado pelo Fernando Henrique. Só, e só no final do seu governo. acho que foi uma reverência à mulher, a Ruth Cardoso, etc. Esta, a passagem do Ministério por uma secretaria, o rebaixamento desse segmento específico, foi feito pela própria Dilma. Então, Temer agora está, vamos dizer assim, voltando a uma posição que estava no início, que foi a posição do início do governo da Dilma, não do final. Uma posição em que efetivamente as políticas específicas podem ser feitas. Secretaria geral, secretaria nacional, não tem condição de fazer políticas específicas. As políticas específicas têm que ter o aparato de um ministério. A interlocução com outros ministérios. Então, eu acho que essa mudança, a gente precisa avaliar um pouco melhor o que é que, como é que vão ser regidas as políticas específicas do negro, da mulher, do sindicalismo, etc. Um passo foi dado. Exatamente. E eu vejo como um ato de reparação. Obrigada, Fátima. Uma boa noite.